Vendo o Theo alegre e brincando pelos corredores desta clínica veterinária, fica difícil de acreditar que há um mês ele estava entre a vida e a morte. O cão da raça Shih Tzu foi submetido a um procedimento de castração em casa, pela ex-tutora. Foi a Aline que atendeu o cãozinho, depois que tudo deu errado. O estado dele era crítico e foi preciso fazer uma transfusão de sangue. Ela entrou em contato por ligação, querendo o agendamento de uma consulta. Ela disse que ele tinha passado por um procedimento de castração e ele estava sangrando muito. E aí eu pedi para ela, como eu faço com todos esses casos, que retornasse à clínica veterinária que tinha feito o procedimento. E ela disse que não, que não tinha sido em nenhuma clínica, isso por telefone, e ela precisava urgente trazer ele, ele estava muito mal. O caso foi parar na justiça, em uma ação que tem o próprio Tel como autor, além de Aline. A juíza da primeira vara cível da comarca de Sapiranga, Paula Maurícia Brum, determinou que a guarda de Tel fique com a veterinária até o final do processo, considerando que a antiga tutora foi negligente e omissa ao submeter o cão a um procedimento que causou profundo sofrimento. É um procedimento cirúrgico que tem que ser feito em bloco cirúrgico, com todos os cuidados, esterilização, anestesia, anestesista, procedimento profissional especialista para fazer tanto a cirurgia quanto a anestesia. Então, um caso como esse, o paciente inclusive não recebeu nenhuma medicação. O caso aconteceu em julho desse ano. Depois de passar por tanto sofrimento e por situações de saúde bem delicadas, o cão Tel já está recuperado e deve permanecer nessa clínica veterinária até o final do processo. A reportagem entrou em contato com a ex-tutora de Tel, Maristela Fernandes do Amaral. Ela não quis gravar entrevista, mas afirma que Tel não sofria maus tratos e que as medidas cabíveis estão sendo tomadas. E nós, como médicos veterinários, temos essa prerrogativa de ver quando um paciente sofreu maus tratos, de identificar e, consequentemente, de alertar todo mundo que precisa saber, polícia, conselho, enfim. Então, eu acho que enquanto a gente só fechar o olho e corrigir o que o tutor faz de errado em casa, isso não vai terminar nunca, né? Saber que a justiça está do nosso lado e está a favor nesses casos absurdos que acontecem é um sentimento muito, muito bom. Então, é um sentimento de vitória.